E fala galera, tudo bem? Tô no meu celular dessa vez Eu vou jogar Roblox Eu vou postar uns shorts que eu não ia ter vídeo Mas resolvi fazer Tá 25% Se o vídeo ficar bugado Nessa parte, não tem problema Vai jogar Blox Puta Desculpa quem gosta de Brookings Mas vai jogar Brookings Fiz demais, tá muito alto Esqueci que não é o tablet Tem que esperar carregar Pronto Eu tenho algumas Gamepad Vai comprar daqui Algumas Lamborghini é nova Tinha não Vai a Lina Qual é o nome? Lá onde tem as casas Quero tipo gravar um RPzinho Pra vocês Primeira vez que eu tô jogando Roblox Festa na casa 23 Meu amigo 23 Nem tem mais aqui Né? Vamos pegar uma casa Vamos lá Pegar uma carrinha E guardar já dentro É um Tipo um RP de Brookings Que eu vou fazer agora Deus do céu Que demora E elas abrindo E elas fechando Tranca a minha casa Já percebi Que tem gente Chovando O caminho Me acampanha Oxe Esquisito Tudo fechado Mas de novo Deixa quieto Mas tem alguém Tentando porto Nossa É que nem me acorrer Um quartinho Pra crianças Muito legal Podia ser uma A área de Como é que é o nome? De PC Gamer Podia ser Mas não é Tô tentando achar a escada Dessa casa Tô subindo no segundo andar Não é aqui Não é aqui Tem um quarto Meu cofre Tá aqui É um RPzinho De Brookings Que eu quero fazer Eu ir pra vocês Mas de novo Tem ninguém aqui Eu que vou teleportar Pra outra casa Aqui Possuído Eita Tá na casa Dessa mulher Aqui Tem Ah não Não é possível Isso não Foi banido Xiii O bagulito Aberto O bagulito O bagulito aberto Agri Hãi Como que entrei Nesse truato Aqui Oh O bagulito Está em paz Curtiu O bagulho aqui Ah, que beleza É o seguinte, mas Eu ia fazer uma história Mas não tá acontecendo nada de Esquivir Só minha campainha tocando Minha casa deitei Deixa eu ligar esse ventilador aqui Pelo amor de Deus Não aguenta não Eu vou ter um doido Pra não fazer tanto barulho Vocês podem ver Aqui Eu vou ficar meio quietinho Que tipo, eu tô sem ideias pra gravar hoje Por isso que eu tô gravando nada a ver Vim pro lugar errado Cristo vem dentro Eu acho que é aqui Que fica a minha casa Eu acho que é Eu sabia disso não Bom Eu acho que é aqui agora Minha linda casa Vamos lá Adentrar na minha própria casa Só vendo se Tá aqui Captura Não sabia não Que tinha dado pra capturar No próprio robô Uma caixão Uma caixinha de som na parede Nem ferrando O que tem isso Eu não tenho premium Pra gente Oxi Nem Deixa eu pegar o meu carrinho Vou pegar meu carrinho e dar uma volta Vou deixar minha garagem assim Aperta porque minha casa tá fechada Deixar nada Deixar nada Quero que roube meu carro Não Minha casa Eu sempre vivo um pouquinho No RP aqui Ih barraca É as pessoas que se fingem De pobre É Não vamos negar Que eles estão fazendo O RP certinho Eu só tô aqui pra gravar Um videozinho Nada a ver Meu Deus do céu Isso não tava no roteiro Até porque nem tem roteiro Vamos pra cá então Que isso Tô barbeiro hoje Aí não Ah não E aí já foi demais Deus do céu Acertar o banco Vamos lá Pegar o cartãozinho Antes Pera Antes disso Eu tenho que arrumar Sim 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 Isso No bloco em rede é assim Qualquer um pode acertar o banco Meu Deus Pega o barulho E foge pela ventilação É Aqui está o negócio Abre o esconderijo Pra quem quer saber A entrada Deixa o esconderijo É assim Você clica na lâmpada E vai abrir essa porta Pronto Daí você entra Daí aqui você tem as câmeras da polícia Olha o meu carrinho ali Tá parado Tem mais umas coisinhas que não dá pra pegar Mais pra mostrar mais no vídeo Tem essa saída Tem essa Meu carrinho está lá do outro lado Pelo amor de Deus Bota ele aqui E meteu o pé Acaso que eu fui banida Cristo Se você não viu a saga Minecraft Eu recomendo vocês verem É que no terceiro episódio Eu tava meio sem ideia Eu vi fazer Eu fiz só o chão mesmo Ih Já dei spoiler Meu Deus Pra quem não viu Eu ia sair inteira Pra quem Vai ver ainda Pode Meu terceiro episódio Quem não gosta Tá tudo bem Eu vou saber Porque eu tava meio sem ideia Hoje eu também fiquei meio sem ideia Pra fazer vídeo Então Tô aqui Perambulando Da policial Eu acabei de acertar o banco E vou ver um policial Ótima ideia Vou fazer esse vídeo Por uns 15 minutos O cofre Está sendo fechado Acabei De roubar Esse ruiz Peraí 17 segundos Vamos Pegar uma casa Numa ilha Não vou pegar nenhum Na casa Meu Deus Meu Deus Antigamente tinha Atualizou Eu acho Aqui Agora tá explicado Já possui Não possui mais Botar a mesma casinha Isso Como é que eu vou trazer meu barco Aqui Meu carro O barco é só Expona Barquinhos Botar meu lucho Eita Aí já tá expandido Agora ninguém Aperte a campainha Mesma casa Comprar coisa no mercado Tem que pegar Tem que pegar Tem que ter uma lancha Depende do estilo Mas eu gosto Tem que ter uma lancha Aqui Tem que até lá Nos cafunas do Juda Pegar o carro Que eu acho que nem dá Pra spawnar Junto com a lancha Vamos ver É, não dá Tem como mudar a skin Da retroescavadeira Sabia não É Tuião de Spawnar a casa Ali É quase isso Tem um botão Aqui O que que isso É Hum Bagulho Acho que esse parque Peguei um negócio Pra resgatar a pessoa Sei lá Ah é Nunca tive uma casa Numa ilha Porque a casa Não adianta Ser fechado No meio do mar Quem que vai vir aqui Posso viver tranquilamente Assistindo minha Pelezinha Deixar no copo Acho que é mais O problema Que eu gosto Deixa lá E assim Quanto isso Eu vou explorar Um pouquinho Da casa Que eu também Nem vi A casa Jacuzzi Cor branca Vermelha Aqui Deixa eu ver Vermelho E sim Eu vou deixar Jacuzzi Ligar Isso é isso Então Isso aqui Já tem Muita fruta Gastada No block Street A boda Permanente Não é muito Barata Não Ah é Tem uma varanda Ah meu quarto Meu Deixa eu ligar A churrasqueira Mil Graus Sim Mil Graus Larinha De dia Tipo Eu tô Enrogando Pela primeira Vez Explorando O block No block Street Eu tô com No block Street Na cabeça O brook Heavy Nunca vi Essas coisas Ai Não só precisa Pegar Não é Real Que legal Já que eu Explorei Tudo Vai dar Uma volta De lanche Cristo Onde é Essa corda Daqui Listo Lá Se Fica Minha Casinha Que É Parece Um Botão De Nem É Sério Isso Eu não Entendi É Tipo Modo Gravação Acho Que É Vou Deixar Assim Modo Gravação É Agora Vamos E lá Vamos Nós Vou Explorar Um Pouquinho Já volto Aqui Pra Vocês Terra Vista Ixi Tão Mó Naquela Ilha Conhecer Praticamente Nem Sai Duga Pelo Amor De Deus Sim Vocês Vão Ver O Controle Caindo Aqui É O Controle Do Ventilador O Ventilador Luz Barra Bajur É Tudo O Celular Tá 44 Graus Meu 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 Ai Acostumei Com Isso Primeira Vez Que Eu Tô Tendo Uma Casa No Book Regra Tipo Nunca Tive Assim Eu já tive Bastante Mas Eu sempre Saia Eu sempre Empertava E saia Ali Não é levando A mão Mas Eu prefiro Boxers Quem gosta De Brookhaven Eu gosto De Brookhaven Também Mas Nossa Agora Vou Té Que Tirar Do Modo Gravação Oxi Então Deixa O Joinho É Deve Ser Nada Incêndio Na Casa Reportada Na Residência 35 35 Pera 35 Na Minha Casa Oh Meu Deus Será Que Aquele Tronso É De Pegar Fogo Eu nunca Vi Aquilo 35 Não É Minha Casa Não Toda Precação Vai Minha Casa Tentando Chama Sujinha Que Caiu Na Pelí Oxi Entendi Isso Não Oxi Maria Daí Cheio do Modo Gravação Pelo Amor De Jeová Pega O Extintor Cadê Extintor Extintor Meu Deus Você Pode Entrar Nessa Casa Assim Vou Entrar Por Trás Minha Já Que Eu Descou Ligado Meu 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 Deus Tô Pegando fogo Que Não Tem Piscina Pode Pegar Fogo Pelo Amor De Deus Obrigado Nossa Aqui A Coisa Deve Pegar Fogo Em Tudo Meu Deus Eu deixei A tv Ligada Apaga O Alguém Aqui No Campo Será Que Foi Isso Que Deixou Pegar Fogo Meu Deus Isso Meu É Eu Nunca Tache Pou Isso Também Não Sai Que Lá Embaixo Tu Pelo Chego Também Tá Pelo Amor Nó Bem Cristo Tu Pelo Chego Do Mais Cabe Parou? Não, não acabou Tem esse correto ainda Meu Deus, eu não sabia que pegava fogo Quase Olha, tá um tercinho aqui Vem demais A banha também tá pegando fogo Apagou, apagou Sobre o meu quarto aqui não Apagou tudo agora Ih, alguém roubou o banco Ih, esse eladeiro ficou aberto também Por isso que pega fogo mesmo Ai, olha lá Tem gente aqui Ih, graças a Deus encontrei aqui em minha casa Essa menina aqui Tem prêmio antes de acabar com a 4 Eu vou fechar minhas cortinas Bom, gente Caramba, distinto Esse Olha, terminou Esse foi o vídeo Não vou ficar gravando muito mais não Eu acho que eu vou botar o título de casa na praia Jogando Roblox na casa da praia Um bom tipo Já porque eu tô no meio de uma praia Então Peraí Que pra terminar tem que ter um modo de ação, né Então Falou, galerinha Bom, até o próximo vídeo Que é amanhã E tchau Tchau